De servos para amigos Leitura bíblica Livro do apóstolo João, capítulo 15, versículos 14 e 15 A palavra diz, vocês são meus amigos Se fazem o que eu lhes ordeno Já não chamo vocês de servos Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz Mas tenho chamado vocês de amigos Porque tudo o que ouvi de meu pai eu lhes dei a conhecer Olá, graças e paz, meu irmão e minha irmã Estamos iniciando, orando em família Um encontro com Deus através deste devocional Este é o momento de recarregarmos as nossas baterias espirituais Diante das dificuldades da vida Também é um momento para angariar conhecimento Na criação e na conduta de nossos filhos E manter paz no nosso relacionamento pessoal A minha recomendação é que todos tenham em mãos Bloco de anotação, caneta ou lápis A Bíblia é tão importante quanto A sua leitura diariamente nos traz Refrigério para alma, sabedoria Sobretudo nos aproxima de Deus Fortalecendo assim a nossa fé e esperança Estamos dando continuidade ao sétimo módulo Falando sobre reconvocados e amparados na missão O versículo em destaque encontra-se em João 15, versículo 15 A palavra diz Já não chamo vocês de servos Porque o servo não sabe o que seu senhor faz Mas tenho chamado vocês de amigos Porque tudo o que ouvi de meu pai Eu lhes dei a conhecer De servos para amigos Preste atenção Que diferença há entre um servo e um amigo? Há algumas, com certeza Mas eu quero destacar que o servo é uma condição E ser amigo é um relacionamento Diante de Jesus nós temos a condição de servos Ele é o filho de Deus que veio ao mundo Ao entregar-se pela humanidade Tornou-se o senhor diante de quem todos devem prostar-se Somos servos de Jesus E na condição de servo Não temos direito algum a reclamar E devemos total obediência a ele como nosso senhor Contudo, Jesus não olha para nós a partir dessa condição Ele nos convida para um relacionamento pessoal Ele conhece e ama você Quer estar com você todos os dias O senhor de todo o universo quer ser seu amigo Que privilégio! Se Jesus, o senhor, nos quer como amigos e não como servos Também nós temos que considerar as outras pessoas em nossos relacionamentos Claro, que há situações de trabalho na sociedade em que a hierarquia e ordens precisam ser obedecidas E isso não conflita necessariamente com o amor O problema é Alguém se achar melhor ou de mais valor que outra pessoa Por causa da sua condição social, econômica ou da sua educação Se Jesus não nos trata como servos Como podemos nós criar escalas de valor e barreiras entre as pessoas? Temos o mesmo valor diante de Deus A partir do exemplo de Jesus, meu irmão, minha irmã Que nos chama de amigos Precisamos aprender a respeitar o nosso próximo E de demonstrar em atitudes Que o valorizamos como irmão A fim de que descubra que Deus quer ser Seu Pai Palavras, palavras e palavras que alimentam Destaco dois pontos importantes Primeiro, no versículo 14 Se fizerdes o que eu vos mando Jesus é o nosso modelo de amor Conforme versículo 13 E a comunhão com ele é a razão para amar como ele ama Se os cristãos obedecem ao mandamento de Jesus de amar Eles terão comunhão e amizade com ele Veja que amizade Ao contrário de filiação Não é um dom dado de uma vez por todas Mas algo que cresce conforme a obediência Ao mandamento de Jesus para amar No versículo 15 destaco Já vos não chamarei servos Até aqui Jesus tinha chamado Seus discípulos de servos Conforme João 12, versículo 26 Capítulo 13, versículos 13 a 16 Um servo recebe ordens para fazer as coisas E vê o que o seu mestre faz Mesmo que não saiba o sentido Ou propósito daquilo Os amigos sabem o que acontece na vida dos outros amigos Porque cultivam forte comunhão E conhecem uns aos outros Continuando com o nosso estudo Amigos de Deus Aqui Cristo enfatiza a palavra amigo Destacando a diferença entre um servo e um amigo O que ele está dizendo é Eu não os chamo de servos Como vocês eram quando estavam sob a lei Antes de eu vir Servos não conhecem os pensamentos ou vontades Seu mestre nem compartilham a posse de suas propriedades Apenas recebem o salário pelo seu serviço Vocês não são servos como os falsos cristãos Eles não me servem com um coração cheio de amor Mas para ganho pessoal Vocês por outro lado são meus amigos Pois eu tenho dado a vocês tudo o que recebi de meu pai Observe quem Jesus chama de amigos E porque eles os chamam assim São aqueles que recebem boas coisas dele Isso é ilustrado por uma parábola em Lucas 10 Versículos 30 a 37 Eu faço aqui a recomendação para leitura posteriormente Lucas 10 versículos 30 a 37 O homem ferido caiu entre assassinos E foi o samaritano quem lhe mostrou misericórdia O samaritano tratou o homem ferido como um amigo Geralmente invertemos isso Chamando de amigo quem faz o bem a nós Entretanto Jesus nos mostra como nos tornamos amigos de Deus Recebendo boas coisas dele Nada poderemos dar-lhe Não podemos obter o direito de sermos chamados de seus amigos Como Jesus diz no versículo seguinte Vocês não me escolheram João 15 versículo 16 Ao nos receber Jesus iniciou amizade conosco Ele é aquele que fez amigos a partir de inimigos Portanto devemos agradecer a Deus e admitir que É somente por causa de sua graça e bondade Que somos seus amigos E eu finalizo esta sequência de conhecimento e de reflexão Em Gênesis 18 versículo 17 Deus chamou Abraão de seu amigo E depois compartilhou com ele Seu plano de destruir Sodoma e Gomorra Assim como compartilhou suas intenções com Abraão Deus compartilhará coisas com você Seu coração, seus desejos, seus propósitos, seus planos Como faz o amigo? Ele lhes dará entendimento e percepção do que está acontecendo na sua vida E lhe dirá o que fazer a respeito Ele o guiará e o ajudará a estar preparado para o futuro Como amigo de Deus você não tem de ser pego de surpresa pelas circunstâncias Você pode estar informado e pronto Porque você é um amigo de Deus e ouve a sua voz Ele pode não lhe revelar tudo o que você gostaria de saber exatamente quando você gostaria de saber Mas ele o guiará e lhe dará força à medida que você confiar nele com paciência Talvez você esteja se perguntando Como posso me tornar amigo de Deus? De acordo com o versículo de hoje Que é o versículo em destaque Você já é Neste versículo Jesus disse aos seus discípulos Eu os tenho chamado amigos Se você é meu irmão, minha irmã É um seguidor de Jesus É um discípulo dos dias modernos E é amigo dele Como acontece com qualquer amizade Você pode ser um conhecido casual Um amigo íntimo e chegado Sua amizade com Deus cresce e se desenvolve Assim como a sua amizade com outras pessoas cresce e se desenvolve Assim como uma amizade natural requer tempo e energia para se desenvolver O mesmo acontece com o seu relacionamento com Deus Eu encorajo no dia de hoje meu irmão, minha irmã A investir tempo e energia no seu relacionamento com Deus Dando a sua atenção a ele ao ler e meditar na sua palavra e falar com ele Ouvindo-o como seu amigo E a palavra de Deus para você é Abra espaço na sua agenda para investir tempo e energia no seu relacionamento com Deus Receba essas palavras na santa autoridade de Jesus A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor Vamos falar com Deus Pai amado bendito Senhor meu Deus e meu Pai Jesus Cristo amado Mestre Muito obrigado Pai por nos ter dado o seu Filho Jesus Cristo Mas neste momento pedimos um coração como o dele Que olhe todas as pessoas como amigos e amigas Que não tenhamos ressentimento em nossos corações mágoas, contendas, iras ou descorte Apresentamos as nossas vidas, famílias, nossos filhos, parentes, queridos e a cada um que está ouvindo esta mensagem Para que tenhamos um coração renovado Que possamos investir tempo e energia no nosso relacionamento com o Senhor Com o Senhorio de Jesus Cristo e com as pessoas ao nosso redor Em concordância com tudo que falamos e semeamos na data de hoje Amém e graças a Deus, graças a Deus Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal Ative as notificações, nos recomenda, compartilhe ao máximo Espero você e a sua família Até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor Amém